Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te mostrar como fazer uma transferência via Pix pela Melius que agora eles têm uma conta digital e dá para você fazer Pix e receber Pix aí eu vou te ensinar como receber e como enviar e se você quiser saber como ganhar dinheiro com sua nota fiscal na Melius eu também já ensinei um vídeo passo a passo de como você ganhar dinheiro com suas notas fiscais vai ser o primeiro link aqui da descrição o vídeo, tá? Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha, adivinha, eu vou sortear um Pix de 500 reais Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando para o povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos eu vou sortear um Pix de 500 reais Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez você já vai estar participando do sorteio Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também Um beijo! Então o dinheiro está aqui na minha conta e eu quero transferir ele para uma outra conta Que é minha também, mas enfim Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Pix Digito aqui o valor, que no caso eu já digitei aqui o valor, que é o valor inteiro da conta aqui, que é 70 reais Clico aqui em transferir Digito a chave Pix da pessoa Pronto, digitei a chave Pix, vai demorar um pouquinho que ele vai carregar para encontrar a chave Pix Ele encontrou e aparece aqui enviar Pix, quer dizer, enviar via chave Pix Você está transferindo para, aí aparece aqui o nome da pessoa, aparece os seis dígitos do meio do CPF da pessoa Aparece que é via Pix, aparece quando vai ser essa transferência Que no caso é hoje mesmo E se você quiser dá para digitar uma mensagem aqui Do tipo presente E ok Aí fica aqui e ok Depois que está tudo certo aqui e você confirmou que os dados estão corretos Clica em transferir Digite sua senha de seis dígitos Vai aparecer aqui validando e quando tudo estiver certo aparece aqui Pix enviado, aí a data e o horário E aqui embaixo aparece o valor para quem e a chave Pix E tem como você ver o comprovante E aqui aparece o comprovante com todos os dados E se você quiser dá para compartilhar clicando aqui E para você receber é o mesmo procedimento Você digita o valor, no caso aqui vou colocar aqui Tá, uns R$8,90 Aí você clica aqui em receber E tem aqui a opção de criar QR Code Ou o Pix Copi e Cole Você pode clicar aqui em Copi e Cole E aqui vai aparecer todos os seus dados Com o seu nome, o número do seu CPF E nesse daqui acesso, soluções de pagamentos É o nome da instituição para quem você vai Que vai aparecer lá quando a pessoa colocar a sua chave O seu copy e cole, ok? É esse que vai aparecer, o nome do banco É esse daqui, ok? Aí no meu caso aqui está a chave aleatória E tudo certo Eu não quero escrever nenhuma mensagem E clica aqui em criar código Pix E pronto Agora é só você clicar aqui em compartilhar código Ou copiar aqui E enviar para a pessoa E como é via Pix Vai cair aqui na sua conta super rápido Assim que a pessoa enviar Em menos de 5 minutos já aparece na sua conta E a mesma coisa quando você envia dinheiro, tá? Assim que você enviar Em uns 5 minutos cai lá na conta da pessoa Ou até muito menos, tá certo? Se ficou alguma dúvida Comenta nos comentários que eu respondo Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo No box de informações Então já me segue por lá Se inscreve no canal Deixar o like Até o próximo vídeo Um big beijo Tchau Tchau Tchau